Brasil é só futebol e samba Não! Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha que estuda português E estudo os brasileiros Porque vocês falaram que vocês precisam estudar pela NASA Mas melhor, vocês vão ser estudados pela Russinha Então vamos descobrir 13 coisas que representam o Brasil mais do que samba e futebol Só antes, inscreve-se no meu canal, dá like, ative o sininho Porque nós vamos encontrar nos próximos vídeos também Eu estou curiosa na verdade Porque tipo, quantas pessoas, tantas opiniões na Rússia a gente fala Seu opinião diferente desse vídeo, fala nos comentários Discussão, discussão Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus a grito Nos últimos dias viramos na internet uns memes de Coisas que representam o Brasil melhor do que samba e futebol Eu acho que tem muitas coisas que representam o Brasil mais do que samba e futebol Eu concordo 100% porque quando eu penso sobre o Brasil Nenhum vez samba ou futebol não chegam na minha cabeça A quais coisas chegam? Churrasco com família Arroz Chinelos E açaí 30 ovos por 10 reais Cachorro caramelo E muitas mais coisas Provavelmente eu preciso fazer meu próprio vídeo nesse assunto, né? Porque essas coisas são os estereótipos Além de praia e Rio de Janeiro e novelas da Globo E aí eu pedi pra vocês lá no meu Instagram pra vocês me mandarem coisas que vocês acham Que representam o Brasil melhor do que samba e futebol Vocês mandaram muitas coisas e nós vamos fazer aqui uma seleção nesse vídeo Das coisas que mais representam o que nós vivemos de fato no Brasil As coisas que tem na nossa casa Uma das principais fotos que viralizou nesse meme foi desse banquete servido Bem brasileiro, inclusive, nossa, me dá uma fome assim Não chega até salivar Carne aça balada E além dessas coisas, nós temos várias outras Como, por exemplo, o feijão do pote de sorvete Quem nunca se decepcionou indo na geladeira tomar aquele delicioso sorvetinho E se depara com um delicioso feijão Feijãozinho com gel... Espera aí, explica por favor para mim alguma coisa sobre isso Porque eu não entendo o que está acontecendo Feijão? Por quê? Isso eu nunca encontrei Nunca ouvi e parece que eu preciso visitar algumas casas dos avós e avôs mais para descobrir Gente, explica Nossa, é uma decepção sim, eterna E quem nunca, inclusive, viu o feijão e à primeira vista achou que era sorvete de chocolate Eu já passei por essa Eu sou a única pessoa, provavelmente, porque eu não Feijão Se depara com sorvete e pensa Poxa, quem fez esse absurdo aqui? Todo mundo sabe que essa vasilha aqui é de feijão, não é de sorvete As embalagens de sorvete são uma coisa que viraram vasilhas muito emblemáticas na cultura brasileira Inclusive, a minha avó mandou mandioca para mim numa vasilha de sorvete E aí esses dias ela me ligou Ah, aproveitando que você vai vir aqui pra casa, traz de volta aquela vasilha de sorvete Deixa aí nos comentários se vocês já passaram por isso E também já deixa aí nos comentários outros itens que vocês acham que são indispensáveis nessa lista Outro item, assim, que eu gosto muito, eu acho muito importante É o cachorrinho Mas esse cachorrinho, ele vem em duas versões Ou é aquele pincher nervoso primeiro Aquele pincher, assim, que é desse tamaninho, mas o bichinho parece um gremlin É tão fofinho, mas você chega perto e o bicho parece, assim, é um filhote de cabelo Encaração do satanás Esse é assim, né, meu filho Que fofinho Ele odeia o dono dele próprio Eu sabia só sobre cachorro caramelo porque eu já encontrei Esses eu ainda não encontrei Só vi algumas, assim, pequenas, essas, essas, do capeta, né Nas mãos das mulheres, algumas vezes, na rua Mas eu nunca toquei, não brinquei Eu morro de medo de pincher Engraçado que o pincher, ele só é leal ao dono Porque eu lembro que o meu pincher, ele era extremamente carinhoso comigo E eu podia brincar com ele à vontade Agora, as outras pessoas, ele parece, assim, que ele é um enviado Do inferno para te proteger Se alguém mexe com o dono do pincher, nossa, aquele bicho Faz uma carinha bonitinha pra câmera, vai, não ataca Olha que pincher doce Pincher é uma raça tão doce, tão dócil Tem os dentes dele, parece que o dentinho fica cinco vezes maior Você tem que trabalhar psicológico, meu filho Papai vai marcar o psiquiatra pra você, tá, meu filho? Marcar o protocolo pra ver se você trabalha isso, nervoso Você não machucou meu dedo, meu filho Você não vai... Como é que você vai arrumar sua personalidade, meu filho? Como é que você vai arrumar namorado desse jeito, meu filho? Gente, papai, papai, sabe o quê? Ai, papai, miséria 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 E fora o pincher, a gente tem também, o famoso vira-latinha amarelo Que é muito engraçado, porque parece que eu acho que no Brasil A gente gerou uma nova raça de cachorros mesmo O cachorrinho brasileiro Que é esse vira-latinha assim Que não importa qual seja a mistura de cachorros O Brasil sempre tem esse vira-lata amarelo E eles são sempre iguais Eles são muito fofinhos Esses são sempre tranquilos assim Tranquilões Quem nunca... Tranquilões Eu já esses cachorros conheço 100% Porque um dos meus amigos dos amigos Eles deixaram um beijo Quem segue meu Instagram Com certeza sabe porque eu dividi lá Eles deixaram uma caramela No meu apartamento Tipo por 10 dias E isso foi uma experiência Eu acho que qualquer gringo Precisa adaptar caramela Ou por algum tempo Eu ainda lembro minha filha E estou com saudade dela Foi ótimo Nunca derrubou esse prato no chão E ele fez aquele Vum, 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 vum E não quebra É impressionante que esse prato não quebra O que ele é? Não sei, ele deve ser de titânio Realmente a gente precisa estudar esse material Esse material tem que ser usado em guerra Uma vez eu fui... Esse é alguns pratos brasileiros especiais Que é impassível quebrar Brasileiros, vocês inventaram material Para a terceira guerra mundial Estou com vocês Gente, divide comigo esse material Assustaram uma prima E ela estava andando com esse prato na mão E aí eu fui atrás dela Bem na surdina Na hora que eu cheguei bem perto Eu falei E ela virou o prato Bato o prato na minha cara E o prato não quebrou Agora imagina se ela estivesse com outro prato Que não fosse o famoso prato do Ralex Poderia não estar aqui hoje Que isso? Além desse prato A gente tem também a xícara Que tem a mesma cor Essa mesma coloração Essa coloração inclusive Me lembra muito o Brasil Eu quero ver esse vídeo completo O homem só joga os pratos e xícaras E eles não quebram Esse precisa ser estudado pela nossa Eu não sei porquê Mas toda vez que eu vejo Essa xícara principalmente Eu penso em tias avós fumantes Essa xícara marrom Ela me remete imediatamente A cheiro de cigarro Eu sei porquê Eu não sei se isso é uma coisa Que aconteceu em todo o Brasil Mas eu principalmente Presenciei várias mulheres velhas Principalmente Nunca são homens É sempre mulheres velhas Fumantes Que tomam café Nessa xícara marrom Não confumam cigarro Sim Eu também tenho essa memória E é sempre aquela tia avó fumante Que tem a voz assim Sabe Nossa Vamos tomar um cafezinho aqui Meu amor E se tem uma coisa Que os brasileiros Gostam de fazer Culturalmente É fazer capas Para absolutamente Todos os produtos Tudo tem capa Computador Sofá Cochão Filtro de barro Fogão Eles fazem até Para o negócio Que gira E é impressionante Que eu acho Que as pessoas Que tricotaram Ou crochetaram Qual que é o verbo De crochê Que fizeram essas capas Eu acho que elas Estavam prevendo O mercado de impressoras 3D Porque é tudo sob medida E tudo encaixa E é impressionante Nossa Como é que o povo faz Esse molde né As pessoas que sabem Fazer isso devem estar morrendo já É um conhecimento Que não vai ficar É um conhecimento milenar brasileiro Eu adoro esse negócio Eu adoro todas as coisas Que são bem brasileiras E que são consideradas Hoje em dia Bregas Foi considerado brega E agora Tá tipo As pessoas estão A brega Não conhece a palavra brega Nós temos também Os famosíssimos Panos de prato Com frases Ou com desenhos E é sempre assim Esses panos de prato São muito engraçados Porque é sempre Umas coisas muito aleatórias Uns desenhos Meio deformados A última vez Que eu vi na casa Minha bisavó Ela tava bordando Um pano de prato Com várias frutas Só que ela não queria Seguir as cores das frutas Tipo assim Ela tava mandando foda-se Ela tava pintando Uma banana de vermelho Com tomate de rosa É Isso é conheço Porque eu lembro Quando eu cheguei no Brasil Eu percebi que No trânsito As pessoas Vendem panos de prato E no supermercado As pessoas Compram panos de prato Porque na Rússia A gente não tem esse costume A gente lava pratos E deixa secar Na mesa Eu não tinha provavelmente Nenhum pano de prato Na minha casa Na minha família Na Rússia Nunca Aqui tem essa grandona cultura Os brasileiros Adoram Louça seca E tem esses panos Realmente como qualquer coisa Né? O que é a cultura Do pano de prato brasileiro? É a falta de sentido A gente tem aqui Por exemplo Esse pano de prato aqui Que é esse pano de prato aqui Que tem esse legume Eu não sei se é uma abobrinha Se é uma berinjela Que foi pintada na cor errada Tem também essa daqui Que é a lembrança Porque eu também Quando eu vou viajar Eu gosto de comprar Pano de prato De lembrança Lembrança de Fortaleza Esse aqui Minha mãe que deu Nunca fomos a Fortaleza Também tem esse daqui Que é Pipocas gourmet E aí tem vários Pocos vendendo pipoca Agora Qual é a relação De porco com pipoca? O universo De pano de prato Não se explica Tem várias frases bíblicas Tem de Frases motivacionais Eu gosto muito de um Que é Minhas lágrimas Têm sido meu alimento Noite e dia E um gatinho Pano de prato Tem que ser brega É um requisito Tem que ser brega Senão não tem Jesus não sabia Sobre tantas frases Diferentes Isso é legal Isso é ótimo 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 Mas tem que ser brega De verdade Não tem que ser Neo brega 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 e velho Tipo O filtro de barro Também é um item Essencial no Brasil Que eu acho Que tem que ser Patrimônio histórico Cultural A gente deveria resgatar Essa cultura Do filtro de barro Principalmente porque Eu já vi que esse filtro Me corrija se eu estiver errado Porque eu vi isso na internet Não verifiquei Se era verdade Que o filtro de barro Era um dos melhores Filtros para se tomar água Que a Enfim Sei Alguma coisa Alguma coisa Que ele fazia Que era o melhor Sei lá O que aconteceu Precisa verificar Na internet Eu acho ele muito bonitinho Elegante Eu não gosto daquele Sei lá de torneira Não gosto Até porque eu não Não dou confiança Principalmente quando é aquele Que fica na torneira Que é um negócio assim Na torneira Que você liga E a água sai rápido demais Para estar sendo filtrada O de barro Às vezes Eu tenho que passar um pouco de sede Porque ele demora Para filtrar Ele me dá uma Credibilidade Ele me passa credibilidade Porque ele demora Para filtrar Então eu acredito Que está sendo filtrado Agora aquela água Da torneira Lá que você liga E a água sai Um jato de água E você pode deixar O jato de água ligado Por 5 horas Que nunca vai parar Não acredito Que está sendo filtrado E junto com o filtro de barro A gente tem um conjunto Ele é bem engraçado Eu vi Sou provavelmente Um vez Na casa do meu amigo Esse filtro de barra Foi bem legal Porque é tipo tal Autêntico É realmente coisa brasileira Muita Muita De alumínio Ele deixa a água Muito geladinha Nossa Parece que até saboriza a água É igual quando a gente Toma a coca Na garrafinha de vidro Que o sabor é mais gostoso O copo de alumínio Também faz a experiência Da água ficar mais Mais saborosa Mais delicada Mais Gourmeto Minha avó me deu Como lembrança de Alguma cidade Minha avó me deu Esse copinho Com tanta vergonha Porque ela pensou Ai meu Deus O Matheus vai achar brega Mas assim Quando eu recebi aquele copo Eu vi o meu nome gravado E tem umas imagens Assim de praia E uma baleia E eu pensei Como é isso? Eu tô emocionado E ela achando Que ia achar brega Assim realmente É brega Mas é por isso que eu amo Aqui é o meu copo Aí tem uma baleiazinha Um pôr do sol Aí aqui tem o meu nome gravado Não Ou isso Realmente Como chama isso Tipo Antiquariato Quase É muito legal Quando ele vai ser velho Ele pode vender Por muitos dinheiros Mas melhor não vender Essa é memória Para sempre Um item também Que a gente sempre Tá acostumado a ver São as galinhas Não as galinhas reais As galinhas reais Também tem Decorações de galinha Minha família A vida inteira Teve uma galinha Eu já tava pensando Hoje Eu tô morando no Brasil E não vejo galinhas Andando na rua Todos os dias Por quê? É azul e branca Tipo a galinha pintadinha Antes dela ser patenteada Que era de guardar ovos em cima Eu achava assim Eu não sei porquê Mas eu achava aquela coisa Mais revolucionária Porque eu pensava Quando eu era criança Eu pensava Uau Uma galinha E ela guarda ovos Nossa Isso é muito brilhante Tem muito pinguim também A galinha é o original Ah inclusive Uma vez eu tava na praia E aí eu vi o negócio Na água assim Eu pensei Meu Deus É um rato na onda Aí depois eu vi que era um pinguim Eu fiquei tipo assim Puta que pariu Um pinguim no Rio de Janeiro É triste né Porque significa que Enfim Que é o assunto O tamanho que ele era O tamanho de pinguim Você achou que isso era um rato? Ah eu tava à distância Achei que era uma ratazana Eu sou fã na onda Nossa senhora Que rato é esse? Tio eu vi um treco preto Lá na água A rato da Tchernobyl Qual mais? Sim ué Que que é isso? Pode ser um rato Que que você vai achar que é? No Rio de Janeiro Achei que era um rato No que ué Um rato é uma pomba E quem nunca teve Um copo de requeijão Que se transformou Em um copo normal Eu tive vários Principalmente aqueles Que eram da turma da Mônica Antes era muito popular E as pessoas compravam muito assim Já pensando no copo mesmo Porque o copo era todo Desenhadinho Estilizado Cheio de desenhos E é bom porque Cada copo é de um jeito Não tem tipo assim Um jogo Cada copo é um copo Os imãs de geladeira Também são O meu amigo Ele me falou Que tipo Ah que pena Que nos nossos dias Não tem nada especial Nas copas do requeijão Nesses copinhas Porque E ele me explicou Essa história Sobre desenhos Porque agora não tem Tipo Eu compro o requeijão Copo e copo Nada especial Marca Só Essas coisas do passado Eles são super legais A parte essencial Da nossa cultura Aquela geladeira Assim Que tem um imã Do início ao fim Da geladeira E sabe Você tem que abrir A geladeira Até com cuidado Aqui na nossa geladeira A gente tem poucos imãs Mas tem um imã Que ele é suicida A gente não pode fazer Movimentos bruscos Na cozinha Que ele faz Mesma coisa Na Rússia As pessoas loucas Sobre imãs Falou que vão comprar Comprar esse imã Para dar para a gente E ela virou Para a moça E falou assim Ah, conta que é esse imã Aqui Aí a amiga da minha irmã Tipo Eu não acredito Você vai comprar esse imã Para o seu irmão Aí a minha irmã Viu e falou assim Eu amo coisa feia Do lado da mulher Tem muito aqueles imãs De biscoito Antes de avô Era o biscoito Os produtos Os produtos de biscoito Sempre eram muito Engraçados também Fazia tudo de biscoito Era uma pessoa Que normalmente Não tinha muito Conhecimento Essas coisas Fazia uns bonecos Assim Aterrorizantes Faz essas coisas Consistentes Que a gente falou até agora O próximo item Eu tenho certeza Que todo mundo vai marcar Que é o lixo no banheiro Que isso é uma coisa Muito engraçada Porque a minha vida inteira Eu nunca vi problema No lixo no banheiro Até houve uma discussão Na internet Em que brasileiros Estavam falando com gringos Sobre o lixo no banheiro Porque alguns gringos Falaram que quando vieram Para o Brasil Vários gringos Falam isso inclusive Eles ficam muito chocados Com o lixo no banheiro O Brasil eu acho Que é um dos únicos Países que tem o lixinho Do lado do vaso Em que a gente coloca O nosso papel sujo de cocô Que fica ali Às vezes por dias Depositado ali As pessoas acham isso Assim chocante E aí quando as pessoas Começaram a falar disso Eu pensei Nossa gente É realmente estranho Mas eu acho que isso Tem muito a ver Com o nosso péssimo Sistema de esgoto Encanamento Várias vezes Eu fui em alguma casa De alguém E joguei um papel No vaso E assim Eu não sei como é Que funciona também Papel no sistema de esgoto Porque assim Já tem uma coisa Entrando lá Que não vai ser aproveitada São os nossos dejetos Será que o papel Piora? Deixem nos comentários Se vocês tem informações Sobre esse assunto Eu também Não tenho informação Sobre esse assunto Nunca falei Mas sim Eu lembro que Eu precisava Algum tempo No começo Da minha vida No Brasil Para se acostumar Com isso Porque Tipo Você mora Toda a sua vida E não tem Essa lixeira E depois ela aparece E você não sabe O que fazer Fazer? Usar? Como fazer? Como usar? Tem algum experiente Em nicho de banheiro aí Comenta aí embaixo Uma coisa também Que existe muito Que é muito presente É o coador de pano Para fazer café É impressionante Que é recomendado Você trocar ele Com uma grande frequência E a minha avó Tem um coador de pano Na casa dela Desde que eu nasci E é o mesmo Coador de pano Você está tomando café Olha Não aconteceu nada Recomendo? Não recomendo Mas ele está lá Firme e forte Coando café Como se não houvesse amanhã Puxador de saco Também é uma coisa Muito comum E também Assim como o pano de prato É sempre uma coisa brega Uns desenhos estranhos Deformados Às vezes é tipo um bicho Aí você puxa o saco Da bunda do bicho A criatividade não tem limites Quando se trata De puxador de saco E também temos Os quadros de paisagens Principalmente Os de paisagens Do interior Que eu não sei De onde surgiram Esses quadros Mas pra mim Parece que todos Foram feitos Pela mesma pessoa Porque eles são Muito parecidos Eles tem todos A mesma estética O mesmo tipo de pintura É um mistério pra mim Esse quadro De onde veio Quem tá produzindo Esses quadros Uma vez inclusive A gente se esbarrou Aqui no Rio Com uma exposição Só desses quadros De interior Que a gente tem Na casa brasileira Deixem nos comentários Se vocês já tiveram Um desses Ou se vocês têm Um desses Já viram um desses Você tem Você tem Vi Eu acho que eu vi Algumas vezes Mas eu não visitei Muitas casas no Brasil Espero que Em breve Toda essa situação Como fica em casa Vai Finalizar Finalmente Eu vou visitar Mãos amigos Vou verificar Nas casas Deles Tem Ou Tipo Acabei de lembrar De um item Que não pode faltar Aquele espelho laranja O espelho laranja De banheiro O espelho laranja Nossa Ainda bem Que eu terminei Sim Espelho de laranja Eu vi nos bares Nos botecos Eu vou me arrepender Eu vou me arrepender Profundamente Junto com aquela Com aquela Coisinha de pentear cabelo Que é tipo Você se encaixa Nossa Isso não sei Agora a gente vai começar A lembrar de várias coisas Deixa aí nos comentários Todas as coisas Vocês lembram As coisas que faltam Da sua lista Que eu tenho certeza Que faltam muito Eu quero falar Que agora A gente pensa Sobre tudo isso Às vezes Como Sobre as coisas Velhas Que não estão na moda Não é interessante Mas em futuro As pessoas Vão vender Isso Muito caro E eles vão olhar E pensar Hum Como eles usaram Isso no tempo passado Que coisa interessante Gente Amei vídeo Realmente Adorei Sabe Parecido Fala nos comentários Deixa 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 Like Isso é muito importante Beijo vocês No coração Gente E até o próximo Vídeo Tchau Tchau